é o uso de super-herói facebook errou feio, errou feio, errou rude oh! cabalau, 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 no cabalau aonde, mermão? O cabalá, o cabalá é um caralho, meu irmão! Diga a posição! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! A PORRA MENOR! Ajuda! Ajuda, Yoda! Ajuda, Yoda! Valeu! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Valeu! Ajuda! 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 Ajuda!